O nascimento de Rosita Mabuyango em uma árvore acima de águas turbulentas há 21 anos a empurrou para uma fama instantânea. As imagens de Rosita envolta em um pano de linho sujo momentos depois que ela e sua mãe foram capturadas a salvo por um helicóptero comoveram o mundo. Antes de continuar por favor se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Rosita nasceu em 1 de março de 2000, quatro dias depois de sua mãe abandonada ter escalado uma árvore para escapar das fortes inundações que rasgavam o sul de Moçambique. As inundações torrenciais haviam forçado a mãe de Rosita, Carolina Schirinza e outros familiares a literalmente subir em uma árvore sem comida ou água. Enquanto se agarravam uns aos outros, Carolina entrou em trabalho de parto. Um jornalista registrou uma imagem dela e do bebê recém-nascido sendo levantados por um helicóptero sul-africano das forças de defesa após o ocorrido. Depois de pousar em solo seco, a mãe, exausta, embalou sua filha em um pano de linho encharcado. Sua mãe ainda afirma que sua sobrevivência foi um verdadeiro milagre. E temos que concordar que realmente foi, não é mesmo? Quatro meses e meio depois de ter nascido, Rosita e sua mãe viajaram para Washington, capital dos Estados Unidos, para pressionar o congresso americano a ampliar a ajuda na ajuda de dezenas mais de milhares de moçambicanos afetados pela catástrofe. O nascimento na copa da árvore de Rosita ajudou a lançar os holofotes sobre um país empobrecido e dominado por inundações. Rosita se tornou um ícone na busca de ajuda internacional, com o intuito de ajudar os afetados e melhorar os esquemas de proteção contra inundações que impediram uma repetição de mais mortes. Mas a garota está aliviada, pois a atenção pública tem enfraquecido. O que ela quer é ter uma vida normal, com foco em seu trabalho escolar. Ela quer cursar engenharia petroquímica, uma escolha de carreira estratégica com a recente descoberta de reservas de gás ao largo da costa de Moçambique. Quando não estuda, ela joga futebol em sua escola católica e alguns clubes locais. Que história de vida linda, né? Torcemos para que ela continue aliviada e feliz. Obrigado por estar conosco e até mais.